Olá, eu sou Samara, sou bióloga do Jardim Botânico da Usina de Arte e nós estamos localizados na Usina Santa Terezinha, um distrito que pertence ao município da Água Preta. A Usina Santa Terezinha foi uma das maiores produtoras de cana-de-açúcar da América Latina, tendo sua maior produção no ano de 1950, entrando em decadência no ano de 1998. Quase duas décadas depois surge a Usina de Arte. A Usina de Arte surge em 2015, trazendo ressignificação ao lugar. Antes o que era cana-de-açúcar, hoje se transforma em arte, muita arte. Nós temos um parque artístico botânico com cerca de 33 hectares e mais de 30 obras de arte e três lagos artificiais que compõem o Jardim Botânico. Nós temos uma parceria com o programa Bora Pernambucá, que é um programa de incentivo ao turismo regional, ao turismo pernambucano. E uma das grandes iniciativas do projeto é o Passaporte Bora Pernambucá. Daí você pode pernambucar por aí e ainda carimbar seu passaporte. Eu quero convidar você a vir conhecer o Jardim Botânico da Usina de Arte, traz seu passaporte e Bora Pernambucá! Jardim Botânico da Usina de Arte